Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês sou eu, o Gin Shooter Voltei galera, com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Que agora eu tenho que falar com um dos líderes de investigação em Damascus ou em Acre Vamos que vamos, ah vai dizer que eu tenho que treinar de novo? Quer eu treinar não? Não, quer eu treinar mais não Chega Tchau Tchau tutorial Bye bye Caminha pra cá Ai tem aqui pra cortar o caminho Vou primeiro em Damascus E no líder de investigação Aqui estou Tchau Altair, meu amigo Bem-vindo, bem-vindo Quem é a vida que você vem para coletar hoje? O nome é Abun-Akun O que você pode me dizer sobre ele? Oh, o reino de Damascus O homem do mais riqueiro na cidade Muito emocionante Muito perigoso Eu te enrogo, Altair Bem, não o ponto onde você foi batido e cortado de sua rank Mas eu enrogo tudo mais Oh, além das terrível coisas que outros assassinos dizem sobre você Mas, sim, além da falta e da tristeza Sim, além da dessas coisas Eu te enrogo muito Eu não me importo o que os outros pensam ou dizem Eu estou aqui para fazer um trabalho Então eu me pergunto O que você pode me dizer sobre o Merchant King? Só que ele deve ser um homem muito ruim Se Al-Mualim te envolveu para você ver ele Ele mantém para seu próprio tipo Trabalhado em uma fina da cidade Nobre distância Um homem que sempre está em algo Eu tenho certeza que se você gastar algum tempo entre os tipos Você vai aprender tudo que você precisa saber sobre ele E onde você vai me fazer a minha busca? Se eu fosse você, eu vou começar com a Oma Yad Mosque E o Suq Saruja Ambos de que estão perto de aqui Mais perto do norte É a cidade de Salahadine É um lugar popular de reunião E tem sido uma forma de referência E tem sido uma solução de línguas de línguas no passado Sim, esses três lugares devem servir a sua necessidade Obrigado por sua guia, Rafiq Eu vou voltar quando eu tenho recebido a informação necessária Para onde tem ele aqui? Ah, de novo Tem que fazer três desafios para poder liberar A memória do objetivo Vou liberar aqui essas áreas aqui Essa área aqui embaixo Aqui do lado esquerdo também Vamos que vamos É para o lado esquerdo que eu tenho aqui? Não, para trás Já tem que ter uma Torre lá, ó Para poder liberá-la Não tem como subir, não? Qual foi? Não sobe nem desce? E oi? Tinha colocado para cima, não subiu Tinha colocado para baixo, também não desceu? Desceu com um atraso Não tinha descido na hora que eu tinha colocado Para descer Pronto, primeira torre Dessa gameplay é liberada Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Ó, tem que liberar também para cá Acho que eu vou fazer isso, galera Eu vou liberar Essa... Esse ponto Aqui Essa torre Depois eu vou liberar essas outras aqui Que é ponto de vigia, né? Descendo Uou! Me amarro nessa descida É para cá mesmo que eu tenho que ir Vou liberar, galera Todas as torres No caso, os pontos de vigia Para depois saber para onde tem que ir Que aí vai ficar mais fácil Para saber onde será o objetivo Vai Ah, não tem como subir Nem colocar para os lados Qual foi, jogo? E eu e de novo Aconteceu a mesma coisa Que tinha acontecido antes Tá, né? Ai! Cai não O sorvente lá atrás Está pedindo ajuda Ignorei ele É para cá que eu tenho que ir? Ah, estou bem Longe de onde eu tenho que ir É para lá, sua besta Não Também não É para lá Me perdi no mapa Não, cara Isso Não Desci Não é para ter descido Mas já que desci Então vamos por baixo Vai para a esquerda Subi ali Vai, meu filho Suba Ah, está muito alto Vai dizer que está muito alto Para subir ali Que bosta Também está alto aí Para subir Suba aí Isso Obrigado Olha o gavião Passando Maneiro Acho que é gavião Gavião Águia Falcão Sei lá Não Não Não, meu filho Não faz isso não Ajuda o papai Escala a parede Vai Não, meu querido Não faça isso Desgraça Isso É para ter feito isso Antes Nas duas vezes Anteriores Sua besta Ai, passei aqui Direto da torre Agora que eu vi No mini mapa Que esses bárbaros Podem ser Aventa Próximo Que o Deus Glorioso e exaltado Ele Fique favor Com nós Que ele Dê Aventa Aventa Ai, galera Essas falas doidas Que saem do nada Assim Às vezes Sou meio que divertidos Vou para onde agora? Vou para cá Vamos que vamos Uou Não Não é para entrar Para cá mesmo? Não Para lá Pula Pula Para lá Dá Estou perto Agora Tenho que manter A direita Vim para cá Para a direita Será que é aquela torre ali? Não Ah, é ali É lá É lá mesmo Vim para o lado errado Sai da frente Sem querer Desbarrei no guarda Sai daí Sou bestado Sai da frente Vou atrapalhar o escambau Suba, meu filho Tem nada para você Impedir você subir Não Suba essa bagaça Que bosta, velho Que bug escroto Ai, a bandeira aqui Que bagulho Botei para frente Para subir Ficou olhando para cima Não subiu Se tivesse alguma coisa Impedindo O personagem subir Tudo bem Não tinha Tentei me esconder Mas não deu Ai, beijei o chão Vai Vai, suba aí A escada aí Passei direto De onde eu quero ir Me jogou de volta Para baixo Que absurdo Vou perder tempo Com vocês Não, caras Ficou se matando Sai da frente Ai, a torre está aqui Tanto lugar Tanto É Personagem Poder esbarrar NPC esbarrar No No mapa Eu fui esbarrar justamente No guarda Vai Suba logo Antes que ele me jogue Alguma coisa Ele me taca Daqui de baixo Daqui de cima Me acerta E me derruba No caso Suba, meu filho Para com essa Palhaçada De chegar no limite E olhar para cima Agora sim Não tem mais como subir Aí tudo bem Pronto Liberei essa outra torre Torre de vigia Ainda estão sendo Procurado Agora tem que vir Nessa outra aqui Descer Ah, a besta passando Correndo E procurando Subiu a escada Desceu Vou sair agora não Porque Vou sair de frente Para eles Senão eles vão me ver E aí tem que rolar Perseguição de novo É para cá que tem que ir Agora é para a direita É, rolou um pouquinho De adrenalina Junto com a emoção Essa torre aqui é mais perto Foi rapidinho de achá-la Que beleza De novo O falcão Ou o gavião Sei lá Águia Não sei Não sei diferenciar Qual das três árvores Olha lá Maneiro voando Irada Mais uma torre de vigia Liberada Aqui não tem nenhum evento Nenhum dos desafios Agora vou nessa aqui Ou em alguma Para cá, né Certamente tem Pé esquerda Pé esquerda Derrubei o vaso Ali da mulher Deve ter alguma torre Por aqui Não Esbarro Não guarda não Não tem como ir para lá não Está bloqueado Tem que liberar a memória Para poder acessar aquela arela É por isso que aqui embaixo A gente está embaçado Não tem como ir para lá agora Vou para cá Irmãos Irmãos de fé Deixa eu dar um pé Até rimei sem querer Ah, estou indo para o lado errado Sua besta Vou para lá Sai na frente Que bosta Achei que Estava indo para o lugar certo E eu estava indo para o lado errado Estou chegando Estou chegando Ah, já vi Está lá Acho que aqui é a torre lá Ou é essa aqui Ah, é essa aqui Que eu acho Está mais distante Vai Ah, está aqui E eu, hein Ah, não Estava muito longe Que bosta Não, não é para ter descido não Sua besta Não é para ter caído Ah, qual foi, senhorita Dá no pé, senhorita Dá Deixa eu Olhar aqui Seus NPCs Acho que tem que subir por aqui Ai, tem um guarda aqui Acho que é um guarda Sai da frente, senhorita Deixa eu passar Qual foi? Quem me derrubou Uai Me derrubaram Entendi bagaça nenhuma Tentar subir por ali mesmo Não sei o que aconteceu Não sei quem me derrubou Vai, suba logo Qual foi? Tem um arqueiro ali em cima Que não esteja vendo Segunda vez que me derrubaram Ai, tem aquele arqueiro ali Não tem nenhum arqueiro Por aqui Que tenha me derrubado Não entendi nada Fica de costas, fica Isso, garoto Agora toma Lá para baixo não Isso Cai aqui mesmo Pô, bem mais fácil aqui Toquei para o caminho mais difícil E acabei vindo para o caminho mais fácil Um gavião Já pousou lá Na beirada Aquele aqui Maneiro Irado Vê-lo Vai vir posar Suba mais aí Isso Mais uma torre liberada Mais uma torre de vigia Opa, liberou mais Outras torres de vigia Liberar todas elas Liberar essa aqui Está mais perto Uou Para onde é Não, para aí não Para trás, né Também para lá não Para cá É Quero esbarrar em guarda não De novo não Tem que ficar lá Aqui Ali está a torre Tem como escalar por aqui Eu acho que não Por aqui dá Toma Ai, que lindo Acabei com a raça dele Um gavião Mais uma torre de vigia Liberada Ué Aqui já liberei Onde estava embaçado Liberi essa área aqui E aqui ainda não liberei Entendi não Mas tudo bem Aqui apareceu um desafio Ah, eu tenho que assassinar esse informante Vou lá nele Bora Ah, senhorita Sai de trás de mim Vem atrás de mim não Olha Ai, ainda beijei aqui O cara Ai, derrubei Acho que o vaso Que ele estava carregando Sei lá Não sei se era o vaso Ou o cacho de madeira Não sei Não reparei Aqui é a bicha Que eu tenho que assassiná-lo Será que ele está no banquinho Na praça nossa? Isso Ai, está muito longe Tenho que me aproximar Altaïr, meu amigo Meu irmão Meu irmão É muito tempo Tem alguma notícia Tem alguma notícia de Adda Desde que ela saiu? Não Como triste Eu tenho certeza Você vai encontrar ela algum dia Eu ouvi Uma pedra Linha no top Abul Nukud Talvez eu possa ajudar Mas eu tenho uma missão Eu tenho quatro Targets que eu devo eliminar Antes da noite Achei que era Um outro desafio Não é isso que eu queria fazer não Mas Vou fazer o que? Aceitei Ah, qual foi, doidão? Pra cá mesmo Que eu tenho que ir? É, mas é pra baixo É por baixo Vai Tem que dar a volta Como que eu vou dar a volta por aqui? Caramba Subem Ah, qual foi Já perdi bastante tempo aqui Não consegui completar esse desafio não Já perdi muito tempo Vai, se taca Nem saber Nem sabia que tinha essa carroça Com palhas aqui Me taquei Por me tacar mesmo Ai, é esse cara aqui Derbei o vaso da mulher É esse cara aqui na minha frente Toma Tem mais um Ainda bem que nenhum guarda me viu Outro aqui Toma também Dá no pé antes que o guarda apareça Ai, tem que voltar até o cara Que me passou essa tarefa Me passou esse desafio Ah, doidão Vai vir aqui Me bater de novo não Não é que ele veio Ele voltou Não Rápido, tem um minuto Pra poder chegar até ele Ah, cheguei Aqui está ele Até que eu consegui Completar esse desafio Opa Consegui completar um desafio Faltam mais dois Não era o desafio Que eu tinha É, que eu queria Melhor dizendo Fazer Mas Acabei fazendo Não tinha feito Ainda não tinha feito Esse desafio Vou nessa torre aqui De vigia E ai, fiquei com receio De não saber fazê-lo Porque até então Não tinha feito Esse desafio Eu achei que fosse Um desafio Que tinha que seguir Também um informante E ai Quando tiver Nesse nem um guarda Por perto Era só socá-lo Não sei se vai aparecer Deve aparecer ainda E ai sim Depois que rolar o diálogo A Altaí Vai e acaba Com a raça dele Achei que fosse Esse desafio Tem como subir aqui não Muito alto Tem como subir por aqui Aqui tem Caramba Lugar grandão aqui Ai tem ali O arqueiro É aqui em cima Eu acho que é aqui em cima Ai Tá aqui Vai Agarra ele Isso Ai que lindo Me amarro Nessas finalizações Ah o gavião Tá pra cá Não 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 é pra ter descido Sua besta Ah Qual foi Já me viram Quero antes Liberar Essa torre Cadê Cadê O pau aqui Pra poder subir nele Na madeira Vai Ai Tinha que chegar Aqui na beirada E interagir Aqui com A tecla E Apertar a tecla E Pra poder Liberar Essa torre Sabia não Achei que tivesse Que ficar na beirada Daquelas madeiras Ai Eu acho Será que É esse desafio Ah não Isso aqui É pra roubar Um objeto Acho que É Um mapa Alguma coisa assim Do tipo Tem lugar Pra poder Se tacar Aqui no chão Se tacar No chão Não Se tacar Na carroça De palhas Tem aquela Besta lá Me vendo Não sei Se tá me vendo Deve Se tá me procurando Não sei Pelo menos Aqui em cima Ninguém Vem Aonde tem Algum lugar Pra poder Me esconder Tem mais Arqueiros Aqui A água Se pudesse Cair na água Se eu me Tacar Eu morre Não Se tacar Não Muito alto Vai Não Meu filho Peraí Ah Já tinha Me visto Tem outro ali Será que eu consigo Cair em cima dele Ai Toma Queria ter caído Em cima dele Galera Seria lindo demais Se é que tem como fazer isso Cair de um lugar alto Opa Carroça de palha Se tem como cair de um lugar bem alto Em cima dos inimigos Ou só de lugar baixo Esse jogou de ladinho Na carroça de palha Maneiro Na carroça de palhas Melhor dizendo Aqui deve ser um palácio Grandão Lugar bem grande Ah Qual foi doidão Se me bater de novo Vou te matar Ah Outro doidão Não foi o mesmo Ai Fez eu beijar aqui A pilaça Ah Não vou salvar ninguém Não Não meu filho Volta pra lá Isso Suba aí Suba Suba Qual foi Não tem como subir Tô colocando pra cima Mas não vai Ah Que bosta Duas vezes Duas vezes já é Morte Toma Doidão Já não me ataca mais No caso Daquele doidão Tá aqui embaixo Tem um guarda ali Cadê o sujeito Ah Esse aqui Pera aí É um dos dois ali Eu tenho que me disfarçar Mas aonde que eu vou ficar Tô em paz Agora tem que seguir Tranquilo Vai 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 Sai do lugar A bicha tinha que parar Isso Derrubei os vasos E caixas também Sei lá Acho que foram só vasos Sei lá Completei né Que beleza, completei o segundo Dois Só falta mais um Tem a torre de vigia aqui em cima Aqui na fecha Mas aqui na fecha Ai derrubei o caixote dele Ah senhorita Vem atrás de mim não Aqui está a torre Está cercada de guardas Por guardas Ah não tem como ir pra lá não Opa acho que tem como Ir por aqui Tem arqueiros Não Tem um aqui Toma Ai que lindo Não me veja não Não meu filho Ah Dá no pé Subem Ai Escutei o barulho na flecha O arqueiro jogou a flecha Certamente jogou a flecha Sai daí Não quero uma beirada não O arqueiro O arqueiro certamente jogou a flecha em mim Mas errou E bateu na No concreto Daqui da torre Ai se tivesse como puxá-lo E jogar pra cá Pra cá pra baixo Ah tu me viu aonde Cara Ai desgraçado Maldito cai não Caraca maluco Como é que ele me viu Que só estou atrás Do concreto Na beirada da torre Vai suba logo Cadê ele Ué Se tacou Doidão Ai Eu acho que ele se tacou Galera Não tem como ver Não dá pra ver Galera Se o cadáver Deita lá embaixo Doidão Se tacou Foi querer ir atrás de mim E se ferrou Mais uma torre De vigia Liberada Vou liberar Essa aqui Essas aqui né Nessa ordem Depois vem pra cá E libera Essas aqui Acho que eu vou liberar Primeira essa aqui Que tá mais perto Vai se taca E se esconde Será que é o que estou pensando Galera Ali no chão Será que é o cadáver Aqui galera Acho que é o arqueiro Que se tacou É ele mesmo Galera Aqui o arqueiro Morreu com as pernas abertas Ai Que abestado Galera Beijou o chão Ainda morreu com as pernas abertas Bem feito Foi querer Me É Me matar E acabou morrendo Me bateu Me derrubou lá de cima da torre Mas não cai aqui embaixo E aí ele se lascou Opa Não posso passar por aqui não Para esses guardas não Ai Tem mais guardas aqui Deixa eu subir aqui na escada Subir por essa escada Melhor dizendo Ah Qual é o arqueiro Toma Não Não passa direto por ele Não Desgraçado Vem Quer me enfrentar Toma Vai tomar Toma Cai Isso Deixa lá os guardas Vê-los Guardador no pé Mais guardas Aqui embaixo Ah Se taca Vai Isso Ai Maneiro Rolei Né Escalei aqui Dá para subir mais não Ah Tá Deixa eu colocar para frente E não subiu Outro arqueiro Ai Ia me ver Ai Tá me vendo Como Vai Ataca ele Isso Que bela finalização Ai A outra A outra torre Está aqui Tem como subir Por ali Vou tentar Eu acho que não tem como subir não Mas vou tentar Tem como não É muito alto Como Como subir por isso Ai Tem uma bandeira Ali em cima Tentar subir por ali Ai Cai Quase caí Em cima do guarda Era para ter dado Um pulo Pequeno Deu um pulo longo Deu um salto Será que tem como subir por aqui Parece que sim Estou conseguindo escalar Ah Ah Fim dali Qual foi Ah Qual foi Vim à toa Não tem como subir mais Volta para lá Qual foi meu filho Volta para lá Isso Que dificuldade é essa Ah Não tem como subir mais do que isso Ah Ficou tudo arreganhado Ah Tem como subir por aqui Opa Já subi mais um pouco Não meu filho Isso Subi Não Aqui Passou direto Isso Ah Não tem como subir Achei que tivesse como subir por aqui Ah Qual foi jogo Me deu uma falsa esperança Fez eu subir mais um pouco Não poder subir mais Que sacanagem velho Agora tem que descer Ah Se taca mesmo Derrubei teu vaso Sai da frente coroa Que bosta velho Como é que eu vou subir lá Cheguei naquele lugar alto lá E não tem como subir mais Então pra que deixar eu subir até lá Ah Vai dizer que não tem como subir também Ah Aqui tem como subir Até que fim Finalmente Consegui subir aqui Ah Tem uma torre ali Vai te liberar dessa torre Já Ah O bagulho aqui é grandão Cara Parece Uma fortaleza Sei lá Uma fortaleza Já é né Todo cercado aqui É uma fortaleza Que parece ser Um castelo Bem Isolado Peguei essa bandeira Não tem como subir por aqui Não tem como subir por aqui isso, pode ter feito isso, é para ter escalado, olha o gavião, caramba, é muito alto aqui, ah, está aqui, não, pensei que estivesse aqui, aqui de fato é muito alto, tem que ir lá para, lá para o topo, ah não, pensei, eu não vi nada, nada ali, nenhum obstáculo para poder subir ali, nenhum lugar, para poder escalar, finalmente, liberei essa torre de vigia, agora vou até essa aqui, que é mais distante, aí venho liberando essas outras torres, opa, essas três, mais essas duas, aí daqui, eu vou lá para o, aqui ó, para o líder de investigação, para poder pegar o objetivo com ele, que tudo indica que será para poder assassinar minha próxima vítima, é para trás, para cá né, é, mas tem que me manter um pouco, à esquerda, para lá, não, para cá, mas não posso passar por esses guardas, ah, qual foi? Deve ser ali em cima, não, que não, vai ser aquela torre ali, não, não, para a direita, ué, ah, então aquele, bagulho grandão lá, ó, desce, vai, vai, se taca, vai, 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 dá de costas, toma, ai, que lindo, ainda com o sol nas minhas costas, o efeito do sol nas costas do personagem ficou mais lindo ainda, Vamos ver a finalização Com o efeito do sol nas costas Muito irado, mais um ali Ai, vai pra lá Não Ai, esqueci de soltar os comandos Com antecedência Quero subir pra ali Por aqui Agora quero descobrir Se tem como cair em cima do Do inimigo de um lugar alto Vamos Tem Opa, que lindo Que maravilhoso Que espetacular Essa torre aqui Que eu tenho que ir até ela Acho que tem como escalar por ali Pelo menos vem aqui E matei esse sujeito Safado Que ele me vê escalando Tem que voltar Descer pro mesmo lugar Que eu subir Agarra aí meu filho Isso Tem como perto Ah, de novo Cara Qual foi Que bosta Esbarrei com o outro Guarda Ninguém merece Não, solta Vai subir Rápido Vai Manchim Me derrubam Manchim Caramba Ó o gavel Acabou de pousar Caramba Caramba Segunda vez Na mesma gameplay Que eu esbarro Com o outro guarda Ó Ele decolando Batendo asas Bateu as asas E decolou Maneiro Opa Mais uma torre De vigia liberada Ah, eu acho que é aqui Ah, eu acho que é esse desafio Galera Que eu tinha me referido Antes Quando eu fiz o primeiro desafio Acho que é esse aqui Que tem que interrogar o cara E Arrebentá-lo Descendo Cadê a água Vem aqui pra lá Vem se não esbarra mais Com o meu guarda não E aí, irmão de fé Pena que eu tenho Que dar no pé Vai ele aqui Não, você não É ele lá E aí, irmão de fé Agora tem que segui-lo Que é justamente Galera O desafio Que eu tinha me referido Antes Mas não posso Passar por esses guardas Vai lá Vai na fé Já já Eu vou te apanhar Ah, uma bandeira ali Pra cá mesmo Que eu irei Não Qual foi? Ia cair em cima do guarda Ah, tem um arqueiro ali em cima Vai, se taca em cima Isso Se taca em cima não Se joga em cima Vai Não, meu filho Na diagonal Na diagonal Na diagonal Tô olhando pra lá Eu quero que você vá pra lá Desgraça Ah Tinha que fazer aqui Tinha que dar de frente Tem que dar no pé Vai, entra aí Isso Agora tem que fazer tudo de novo Interrogador Interrogador Falhou No caso do desafio Que bosta, cara Tem que passar rápido Por esses guardas Agora como que eu vou Voltar lá Lá pra fora Tem que matar os Arqueiros Que estão aqui Eles que me deduraram Toma Não Desgraçado Não era Pra ter descido Caído Bosta Sai da frente Olha o doidão aqui Ainda bem que ele não me atacou Ah Errou Outro doidão Tentou me acertar Ainda bem que eu estou sendo mais perseguido Vai ficar aí me olhando Isso Fica de ladinho Fica de ladinho Mesmo Agora de costas Toma Tem que ir no outro Arqueiro lá Tem que ir eliminado Também Esse vai morrer Silenciosamente Toma Não foi tão Silenciosamente Não Morreu E maneiro Também o efeito do sol Nas costas do personagem Do Altair Quando eu finalizei O safado E até aqui embaixo Ah Cê taca Pronto Agora não tem mais Os arqueiros Pra poder me atrapalhar Achei que dá pra cortar isso Tu já falou Já Cara Ah Pelo menos agora A fala dele Foi resumida Rápido Vai Suba logo Vai meu filho Antes que eu perca ele de vista Isso Vai pro bequinho Bequinho Da Sofrência Vou acabar com a tua raça Toma Toma E toma Mais isso E isso Ai Tomou Demo Toma Vai proibir Vamos lá E Toma Safado Pronto Prontinho Completei os três Necessários Era o mínimo né Agora vou voltar nessa torre aqui Pra lá Não Pra esse sentido aqui Os guardas Não aconteceu nada O carinha só desmaiou Um caso informante É pra lá que eu tenho que ir Ah já apareceu já no mapa No mini mapa lá A torre Aqui está ela Ah passou a sombra ali Do gavião Olha ele Ele só voando Olha o arterrissante Maneiro Irado galera Vê-lo Aterrissando O bichinho se assustou comigo E deu no pé Mais uma torre de vigia Liberada Agora vou pra aquela lá Mas tem que me tacar Uou Parece sentido mesmo Foi mal Ah, help me nada Escutei a voz da senhorita pedindo Arego What the fuck Congelou O jogo crachou E me lasquei What the fuck mesmo galera Galera, o jogo crachou Exatamente aqui onde eu estou Vejam que eu estou no mesmo local Onde o jogo tinha crachado E aí quando eu abri o jogo E carguei com continue Eu tenho confirmado no continue galera Eu apareci aqui dentro Da sala Onde fica o líder Da investigação, pra onde eu tenho que ir Que é o meu objetivo E aí eu tive que vir até aqui Pra poder galera Continuar Já que eu tenho que Liberar essas outras É... Torres, né Essas... Esses pontos de Vigia Bora lá galera E eu peço galera Desde já Humildemente Que vocês desconsiderem Esse crachamento Eu tenho que ir Pra minha esquerda Já que a gameplay Estava Tão ótima Né galera A anterior Antes de crachar Aí derrubei o cachache Do cara Não é pra cá não É mais pra lá Aí vem Essa senhorita Atrás de mim Vem outra aqui Ai Tô indo pro lugar errado Não, sai não Sai atrás de mim Senhorita Ai Tenho que passar por aqui Não posso passar pelos guardas Vou por cima Senhorita Vocês estão me atrapalhando Vai o guarda ali embaixo Agarra aí meu filho Não cai não Senão eu vou cair em cima dos guardas Que beleza Passei na moral Outro guarda Não quero esbarrar mais com guarda nenhuma Não Ai tem um arqueiro me vendo Entra aí Isso Cadê ele Tá lá Não quero ser Visto mais pelos guardas não No caso Esbarrando com eles E aí pombinhos Porque antes do jogo Crachar Eu tinha esbarrado duas vezes Com Dois guardas Diferentes Ah Vai me ver Vai Suba logo Vai Vira Vira Olha o gavião Vai rápido Vai coisa lerda Ele tá me vendo Aí Ele guardou O arco Não Não é por baixo Não É por cima Sua besta Isso Suba aí Meu filho Qual foi Tu botou pra esquerda Ah não vai Ah tá de sacanagem com a minha cara Maluco Qual foi Outra bugada Vai pra direita agora Suba aí meu filho Tá de sacanagem com a minha cara Velho Ah qual foi Se mata logo Pô me taquei sem querer Era pra ter morrido logo Desgraça Bug escroto do escambau Pô que bagulho escroto velho Fez eu descer Pô Bagulho escrotão É só subir ali na beirada da madeira Não Não tinha como subir Não tinha como agarrar Vai Aproveita e pega esse arqueiro Desconta a minha raiva nele Toma Olha o gavião lá em cima Maneiro Ficou paralisado What the fuck Galera O gavião Congelou no ar Hahaha Ai Eu até foquei Cadê ele Sumiu O gavião desapareceu Primeiro ele congelou Olha ali Ele congelou Depois Sumiu Tá né Só porque eu fiquei revoltado Até que enfim Agarrou aí Suba Finalmente Liberei essa bagaça Essa torre de vigia Agora vou liberar essas outras duas aqui Essa aqui Depois essa Pra depois vir Até aqui Para ir até lá No objetivo Melhor dizendo Bora Uou Guarda ali Outro aqui Nesse sentido Sendo que tem que me manter Me manter A esquerda Ai Tem os guardas aqui Não posso passar por eles Tem como subir por aqui Tem Ué Como que eu vou Agarrar lá Tem nada a poder Impedir que eu suba Ia impedir E alguma coisa Estava aqui invisível Impedindo eu subir Aí eu fico revoltado Por causa disso Por causa desses bugs Invisíveis Acho que tem como vir por aqui Acho que o caminho É poder Sair Deve ser por aqui Pelo menos eu acho Que seja Tá aparecendo Ai Não está aparecendo Que seja por aqui Ai Vou pra lá Por que que tem Essa bagaça aqui Se não tem como Subir mais pra cá Ah Qual foi o jogo Vai Se taca Aproveita que ele está De costas Toma Morra Caiu durinho Mortinho Ai a bandeira ali Ai Tinha como Me tacar pra cá Não sabia Achei que estava Muito longe Na verdade Galera Me taquei ali Naquela Cobertura De madeira E aí O jogo Fez o personagem Me tacar pra cá Automaticamente Não vou reclamar Dessa vez não Porque me ajudou Pra lá Qual foi Tô indo pro lado errado Ai ali é a bandeira Não é pra cá Que eu tenho que ir Sua besta No caso Aquela bandeira Essa bandeira aqui É um desafio Quer fazer mais desafios não Ai não Uma escada Meu filho Suba Pra descer pra escada Tem um doidinho ali embaixo Já querendo Me dar o bote Me socar Já matei um Quero matar outro não Aqui o doidão Não 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 é pra cá não Não é pra cá Foi mal Pra esquerda Ah Qual foi senhorita Foi mal Tem que driblar Esses NPCs Que ficam andando Meu caminho Que atravessam Meu caminho Ai passei direto Tá pra cá Agora Agora que eu vi No minimapa Ah doidão Vai me acertar Agora não Só se ele Vem atrás de mim Aí vai me acertar Ah Não quero entrar Contigo não Não tem como subir Por aqui não Não tem como subir Por aqui Vou arriscar Vai agarra na grade Ai Não tem como agarrar Que bosta Arrisquei E me lasquei Deixa eu passar Pra esse doidão Se não Ele vai querer Me bater Aí seria obrigado A matá-lo Como já matei um Que me bateu Duas vezes Olha o gavião Finalmente conseguiu subir Em um lugar Vai rápido Vai Sai daí Qual foi o jogo Que bagulho escroto Tem vários bugs Ridicos Dois Pra pegar aqui O arqueiro Toma Agora fiquei preso Em outro lugar Fiquei preso Naquela beirada Ali Qual foi Tava colocando pra frente Pra correr E pular também E o personagem Ficou bugado Lá Parado Bagulho escroto Velho Cheguei gavião Vamos trocar uma ideia Maneiro Efeito do sol Na minha caroça Olha lá Maneiro Parece um pôr do sol Mais uma torre de vigia Liberada Só falta Mais uma Tá bem aqui Não tá Tinha aqui Uma torre de vigia Ah não Tá aqui Pequenininho Aqui eu tava aqui Com Um cursor Aqui Nesse desafio Aí ficou maior Do que O ícone desse desafio Ficou maior Do que O ícone da torre De vigia Aqui também Achei que tivesse Deixado pra trás Aqui uma torre de vigia Não deixei não Já está praticamente Tudo aqui liberado Só falta liberar Essa torre de vigia O mapa já está Praticamente Todo liberado Todo visível Uou Quero esbarrar com vocês Não guardas Pra direita Pra esquerda Ou pra direita Nem um lado Nem pro outro Não É Pra cá mesmo Pensei que eu estava Indo pro lado Errado Fica bem aqui Tem que passar por aqui Aqui é água Tem como pular Pro outro lado Vamos tentar Vamos tentar Ah consegui Cortei caminho Já vou sair perto da torre Que beleza Belo caminho Que eu cortei Pra lá não Pra cá Vai Aqui é fechado Ah acho que é um palácio Tem que subir por aqui A torre está A torre está pra lá Vai Desce Não meu filho Olhei pra lá Olha Tô olhando pra frente Lá Quero que você vá Pra casa Nesse sentido Não é pra ter ido Pra parede não Mas tudo bem Foi automaticamente Pra parede Na minha esquerda Eu tava olhando Pra frente Fazer o que né Ai tem que escalar aqui Tem um guarda Tem duas guardas E um cara ali Palestrando Ah tinha que subir Você Sua besta Não tem como escalar por aqui Tô achando que não vai ter como escalar por aqui não Não tem como olhar mais pra cima do que isso Isso aqui é o limite Olha o Taí Tranquilão Tranquilão contigo Cara Mal educado Não responde Tentar subir pro outro lado aqui Ver se tem um lugar mais fácil aqui de subir Escalar Ah senhorita Vai pra lá Tem como escalar por aqui por dentro Meninas Eu sei que eu sou irresistível Mas não precisam ficar correndo atrás de mim não Achei como escalar por aqui Ah é por aqui Por aqui melhor Achei o lugar melhor Por essa pilastra E o arqueiro à vista Ah é essa torre aqui É ela mesmo E aí pombinhos Tem mais ali em cima Aí interrompi os pombinhos De comerem As suas refeições Tomem Tomem não Voem Melhor dizendo Ah é o arqueiro Tá mirando O arco A flecha em mim O arco com a flecha em mim Fui querer zoar os pombinhos Essa torre aqui é diferente das demais Não tem como escalar por aqui Não tem como escalar por aqui Vou lá pra cá Pra direita Subido Escalando Aí vai Pombos Estavam ali embaixo Opa Finalmente galera Última torre de vigia Liberada Parece que esse é o local mais alto Daqui desse mapa De Damascus É De fato é galera Não tem nenhuma outra torre Que seja mais alta do que essa Pronto Todas as torres de vigia Estão liberadas Agora vou até O objetivo Vamos descer Meu filho Da torre mais alta Daqui desse mapa Uou Irado Fazer isso Agora se não me engano Tenho que assassinar Minha próxima vítima Minha próxima vítima Tomara que não seja tão difícil assim Não seja tão difícil Quanto os anteriores E apesar que não foram tão difíceis não O problema são Os guardas Que atrapalham Não meu filho Estou olhando para lá Como você vai correr para a parede Se eu não estou olhando para a parede Ah Que bagaça Velho Vai Pega o impulso de novo Vai meu filho Pega o impulso Isso Agora suba aí Ah Não tem como subir Ele não sobe no ferro Que bagaça Velho Finalmente Consegui subir aqui E finalmente Cheguei Ai apertei o comando errado Não é para ter acessado o mapa não Apertei sem querer Mesmo quando nós falamos Ele aflanta sua alegria Preparando para uma partida Seus guardas e servidores Deixem suas mãos Deixando com os vistas Eles nem sabem que eu estou lá Impressivo meu amigo Os outros disseram que você iria fazer uma messa de coisas Mas não eu Não Eu estava certeza que você iria entrar E entrar Você tem O bureau é seu Para fazer com as que quiser Até que você está pronto para começar Pegar a peninha Para assassinar Minha próxima vítima E usar o sangue Da vítima Para que a pena Fique com o sangue Da vítima Para poder provar Provar Melhor dizendo Que eu assassinei Já que nessa época Do jogo Não tinha Tecnologia Para poder provar O assassinato Ai longe não Não é tão longe não Mas eu acho que é dentro De De um castelo Sei lá Não vou ajudar vocês não Pelo menos escutei dois Sobreventes pedindo ajuda Ajuda Se eu estivesse jogando galera Sem estar gravando Ai eu ajudaria todos Os sobreviventes No caso todos os Civis que estivessem pedindo ajuda Que peçam ajuda Peçam né Ajuda Eu não faço isso Porque estou gravando Galera A gente está esperando Para não prolongar mais A gameplay Você está me vendo cara Ah não Não está mais Vai não é para até pular não Vai Toma Sem querer Sem querer pulei Tinha soltado o botão aqui Para poder continuar agachado E pulei Ai eu acho que ele está aqui dentro Acho que é um palácio Ai aquele palácio lá Acho que lá Acho que é lá que eu tenho que entrar É É aqui mesmo Ah senhorita Tchau Pronto já entrei Tem joadas ali Agora não sei como que eu faço Para poder Ah achei aqui a abertura Achei o local que eu tenho que ir Ir até a minha vítima Agora que eu não lembro Qual o comando aqui Que usa a visão águia É só apertar a tecla E Acho que eu tenho que me aproximar Ah tá Qual deles Ah ele apareceu agora Ele está lá em cima Tem como sair daqui não Hã Isso aqui é o limite Isso aqui é o limite Tinha a cabeça da frente Isso aqui é o limite Que faz tu grande Tem como se achar Ainda Onde está Tem como se achar Você será o limite O que você tem que fazer O que você tem que fazer Não pensei Em você Você Quem foi tão rápido Me arrumando E tão verdade Tinha Eu tenho, bem, eu tenho, e eu sinto que nunca posso esquecer, mas isso não é por isso que eu chamo aqui hoje, não, eu gostaria de falar mais sobre esta guerra, e a sua parte nela, você põe seu cão rápido como pode ser, sabendo que tudo muito bem que isso põe as mortes de milhares, você não sabe mesmo por isso que nós lutamos, a santidade da terra esposa, ou a raiva da igreja de nossos inimigos, mas essas são mentiras que você se diz, não, não, toda essa sofrimento é morrida de medo e de hate, isso te preocupa que eles são diferentes, só como te preocupa que eu sou diferente, A cabeça do NPC atravessou duas vezes a câmera Por que você não pode ser? Por que você não sabe nada? Não sabe nada para aqueles inimigos que a gente de invadidos que avançam nossa terra com muita alegria e glória, e então eu digo para o suficiente! Eu me mandei para outra causa, uma que o mundo vai trazer para um novo mundo, onde todos os povos podem viver, lado por lado, em paz. E a bebida era veneno Estava envenenada Que safado Aí matou vários civis E rolou um desespero em geral Vou acabar com a tua raça Acho que são os arqueiros Tem arqueiros aqui? Tem, ó Vem em cima Dos dois lados também Toma Defende, meu filho Puxa a arma, desgraça Eu já apertei o botão pra puxar a arma Ô, toma Toma, vai pra baixo Errou Toma Isso Toma também Isso Cadê o canalha? Vai, ele se escondeu? Vai, tem mais arqueiros Ai, minha vítima A minha vítima está aqui Vem cá, gordão Vem cá, bolo fofo Quer amassar a tua carne A minha vítima está aqui Vai, eu vou me ajudar A minha vítima está aqui Vai correr de mim Vai correr de mim Mas não vai se esconder Ai Não, meu filho É pra agarrar o bordão Eu vou te dar Ai, não tem como enfrentar esse galerão não, dar no pé, ele tá fugindo, sai daqui, bagaça, sai da minha frente, vem cá, finaliza ele, isso, é pra ter feito isso antes. Por que você fez isso? Você pegou dinheiro de aqueles que você acreditava de levar, enviou para algum motivo não conhecido, eu quero saber onde ela foi e por que. Olha pra mim, minha própria natureza é uma afronta para as pessoas que eu governava, e essas nobles robas não fizeram mais do que murchar os rios de fome. Então isso é sobre a vengança, então? Não, não tem vengança, mas minha consciência, como eu posso financiar uma guerra em serviço ao mesmo Deus que me chamou um abominação? Se você não serve Salah ad-Din's cause, quem? Em tempo, você vai chegar a conhecer eles, eu acho que talvez você já está. Então por que esconder, e por que essas novas obras? Isso é tão diferente da sua própria trabalho? Você levou as vidas de homens e mulheres, fortes em sua convicção, e que suas mortes irão melhorar as famílias que os que deixaram atrás. Um malvido de mal, para um grande bom? Nós somos o mesmo. Não, nós não somos nada. Ah, mas eu vejo isso em seus olhos. Você confia. Você não pode nos impedir. Tchau, gordão. Tchau, bolo fofo. Isso, agora usa a peninha. Coletou o sangue dele. Ah, eu tenho que fugir. Dá no pé. Ah, sai da frente. Ah, aqui é fechado. Tem que aparecer os NPCs para poder atrapalhar. Sai da frente, desgraçado. Pô, entra na minha frente, cara. De sacanagem, velho. Qual foi? Tá de brincadeira, né? Sai da frente, abistado. Essas porcarias ficam entrando na frente. De sacanagem, velho. Só pode atrapalhar mesmo. Podem vir atrás de mim. Não tem problema, não. Ah, eu precisava de vocês. Ah, vocês correram. Os religiosos correram de mim. Que absurdo. Ah, aqui é fechado. Ah, aqui é fechado. Desce. Não é para ter subido a escala da parede. Não, desgraça. É para eu ter feito a curva aqui. Ai, como eu detesto, cara. Esses bagulhos automáticos no jogo, velho. Sai da frente. Tem que driblar. Essas bagaças. Esses NPCs que atrapalham. Ai, finalmente. Tem que me esconder em algum lugar. Ai, já me viram. Ai, tinha a cadeira ali. O banquinho da praça nossa. Poder me esconder. E o demone. Vai, meu Fitsuba. Antes que me derruba daqui. Vamos me derrubar, desgraça. Nerdão para subir. Acho que é a partir do 2. Do 852 que ele escala mais rápido. Aqui, ó. Sexta e palhas. Mas aqui tem os religiosos. Banquinho. Ah, banquinho. Foi desfeito. Aqui outro banquinho. Ai. Que bagaça. Suba. O mais chato do jogo é isso. Tem que correr dos caras. Ah, já me viram. Desgraçado. Não é hora de orar, não, meu filho. Rezar, não. É hora de dar no pé. Vai, cê taca. Isso. Vai, entra aí. Finalmente. Nenhum. Se aproximou. Ah, eu acho que tinha um ali que... Lá direito da tela ali. Eu acho que se tacou. Já tem alguém me vendo. Ah, qual foi, cara? Ela é para ter caído para o outro lado, velho. Vou acabar me vendo de novo. Ainda estou em alerta. Vai, suba aí. Quero ser bicho de novo, não. Ah, está de sacanagem, velho. Já me viram. Eu não queria subir aqui na parede, não, cara. Qual foi? Para com essas bagaças de fazer as coisas automaticamente. Suba aí. Entra aí. Aí, o safado ali. Ai, estou doido para poder sair atrás dele e finalizá-lo. Mas não posso. Estou em alerta. Serei visto rapidamente. Vai, finalmente cheguei. Desce logo. Ai, não é para subir, não. Isso. Pronto. E aí, não é para subir, não é para subir, não é para subir. Sim, vamos ver o que ele tem que dizer. Finalmente. Finalmente. O jogo vai carregar, não? Hum. É isso aí. Vou lá para o meu mestre. Bora para lá. Lembre-se de se acertar para as pedras, se você cumprir enquanto se cumprir. E aí, mestre? Eu teria notícias do seu progresso. Eu fiz o que você pediu. Bom, bom. Eu envio suas pensamentos para além de outro lugar. Parla sua mente. Cada homem que eu envio para matar, fala palavras criptivas para mim. Cada vez que eu veni para você e pedi respostas. Cada vez que você só dá para as pedras em exchange. Mas não mais mais. Quem é você que diz que não mais mais? Eu sou o que faz o que faz o que faz o que faz. Se você quiser continuar, você vai falar com a minha vez. E aí, eu vou fazer o que faz o que faz o que faz o que faz. Então eu não vou pedir. Eu pedi que você me diga o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. O que você diz é verdade. E aí, eu vou fazer o que faz o que faz o que faz. Conquistão. Eles procuram a terra do Espírito não por nome de Deus, mas por eles mesmos. O que é de Richard? Salahadim. Todos os que opusam os templos serão destruídos. Tenha certeza que eles têm a possibilidade de fazer isso. Então eles devem ser restos. É por isso que nós fazemos nosso trabalho, Altair. Para garantir que o futuro seja livre de essas coisas. Por que você escondia a verdade? Que você pudesse pierce o veil mesmo. Como qualquer tarefa, conhecimento precede ação. Informação aprendida é mais valiosa do que a informação dada. Além disso, seu comportamento recentemente não inspirou muita confiança. Entendi. Altair, sua missão não mudou, apenas o contexto dentro do que você percebe. E armado com esse conhecimento, eu poderia melhor entender aqueles templos que permaneceram. Tem alguma coisa que você quer saber? Então... O que é sobre o tesouro que Malik retirou do templo de Salomão? Robert parece desesperado de ter de volta. Em tempo, Altair, tudo será claro. Como o papel dos templos revelou-se para você, também será a natureza do seu tesouro. Por que agora, faça desesperado com o fato de que não está em suas mãos, mas em suas mãos. Se esse é o seu desejo... É. Você já restou outro rank. Pegue sua arma. Usa ela para trazer honra para o irmão. Altair. Altair, antes de ir... Sim. Como você sabia que eu não te mataria? A verdade seja contada, mestre. Eu não. Eu fiz uma mudança de fé. Acho que eu ia ficar trocando as câmeras. Durante esses diálogos entre os dois. Mais uma nova habilidade, parece. É, galera. Finalizei essa missão de Damascus. Assassinei mais uma vítima. Vou encerrar, galera, essa gameplay, já que o jogo acabou de salvar. Fazer o salvamento automático. E voltarei em breve, galera. Na continuação dessa gameplay. Estamos juntos, galera. E até lá. 3 2 1 Time's up. Wow!